E aí meus humanos, como é que vocês estão rapaziada? Seguinte, hoje o videozinho, show de rock de novo. Como sempre né, vocês sabem que eu curto rock pra caramba e tô sempre indo em show ultimamente. Bom rapaziada, esse show aconteceu lá em Campinas dessa vez. Organizado pela Central do Rock de novo. E sinceridade cara, o show foi muito da hora. Conheci as novas bandas. Apesar de eu ter chegado atrasado e ter perdido uma banda que eu queria ver muito. Mas eá né, acontece. A gente aprende com os erros né. Então meus manos, não esqueçam de passar no Instagram das bandas ou no canal. Vou deixar o arroba aqui embaixo, beleza? Central do Rock também, já passem lá. E assiste até o final que esse vídeo vale a pena mesmo. Passem também no Instagram do Douglas e do PH. Tudo aqui na descrição, não esqueçam. Let's go to video. Rapaziada, é o seguinte. Tô aqui com o Mano Cartes. Vem, a gente atrasou. Mentira! A gente atrasou por causa de um minuto. Mentira! A gente perdeu a p*** da banda que era pra tocar. A culpa foi dele. Foi minha, a culpa foi minha. Por causa de um minuto a gente perdeu o busão. E a gente não conseguiu chegar a tempo pra ver o pau troca. Mas eá, vamos brincar com o plano mocha daqui a pouco, eá? Sim. Quem quiser que eu bata nele, porque a gente perdeu o ônibus, comente um. Eu mereço um tapa, mereço. Ah! Vou pegar, pegando uma breja de leve. Sem pensar. Não bebam. É, não bebam. Ou faça igual a gente. Não bebam. Não bebereis. Pois não vai esplendido. Quanto foi a breja? Quanto foi a breja? Seis pau. Seis pau? Mas tipo, em pé eu pago seis pau agora, mano. Escolhe pra ela, mano. 350 também é seis pontos. Eu tomando um c******. Soou. Vamos dar uma zoada lá? Bora lá? Vamos lá? Vamos lá? Mas segue a gente lá, dá um salve. E vamos chegar junto aí, fica por dentro dos shows que a gente tem. A gente não faz muito, a gente faz os rolê-mais. É pouca coisa, né? Porque a gente tá meio leve e cansado, né? A próxima música aí é uma música que vai para o nosso terceiro disco agora. É uma música antiga, na verdade. Mas a gente fez ela. Chama Terra de Ninguém. É uma música que vai para o nosso terceiro disco. É uma música que vai para o nosso terceiro disco. É uma música que vai para o nosso terceiro disco. É uma música que vai para o nosso terceiro disco. É uma música que vai para o nosso terceiro disco. É uma música que vai para o nosso terceiro disco. É uma música que vai para o nosso terceiro disco. É uma música que vai para o nosso terceiro disco. É uma música que vai para o nosso terceiro disco. É uma música que vai para o nosso terceiro disco. É uma música que vai para o nosso terceiro disco. E aí Respira um pouco Agora Já vai ter um som aí Vamos chamar uma presença especial Vai estar nosso próximo disco aí O grande Marião do grupo de rap Envolta 573 O nome dessa música se chama Afacada Fake Como que vão, cara? Afacada Fake? É Yeah A CIDADE NO BRASIL 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 Vou tirar uma foto aqui então Dá pra tirar uma foto da hora A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem uma vida que tem que ser Me assim Não vai me dizer Não vai me dizer Não vou herar Não vai me dizer Não vai me dizer Não vai me dizer Se eu quiser não dizer Simplesmente posso Essa casca água Que me fez essa ferro Pra julgar o que é Pra julgar o que é Pra julgar o que eu acho Se a E se deixou livre e afeta Se vai me começar Faz acontecer Se não morrer Faz acontecer Se precisar Polêmicas do dia a dia te contaminam E te fazes que as minhas consciências Que os correntes Chegou a lança e preto O que te faz bem Com a luz da luta E fala aí o nome Do lanche que você pegou É só o Lutz, tá vendo? Se fosse Bloody Woods Já posso ir embora? Tinha que ser Tinha que ser Homofobia, gente Denunciem o Pedro Exatamente Rapaziada, eu pedi batata E veio uma pipoca no meio Será que é quanto preço? Isso aqui custou 15 conto Pelo menos vem mais que Pringles Mais que Huffles é bem O que é Huffles perto disso? Nossa, eu ponhei o dedo na lente A minha lente foi engordurada A minha lente foi engordurada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Come on! Ais, 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 ais! Ais, 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 ais! It fell inside my soul Revealed my eyes to fear My world is to quite absurd Eu quero ver toda a gente, vamos ver a cabeça aí, caralho Agora saiu então, né? Graças a Deus Braço pra cima, caralho Vamos, cumprindo Você, Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL A finalização Save your friends Are you not insane? Are you not insane? Então, essa é para todas as bandas que estão agora voltando a tocar ao vivo, que é uma sensação do caralho! A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. A Bíblia! A Bíblia, a Bíblia. 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 A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia, 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 a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. Vocês vão dar ainda mais agora, caralho! O que é o que é o que é? O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Finalizando o vídeo por aqui O showzinho foi muito louco O PH já foi embora Arma no nariz Já terminou o rolê tomando um golezinho Mas é isso aí Beijo, falou É nóis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL